Eu não sei nem como começar esse vídeo, pra ser bem sincero, galera. Com certeza alguma coisa muito ruim aconteceu com o Roblox. E eu vou tentar explicar pra vocês o que eu sei até agora, tá? Então assiste esse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando seu like pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos ver aí o que está acontecendo de fato com o Roblox, beleza? Eu estou aqui na página oficial, que acabou de atualizar, beleza? Se você tenta entrar no Roblox, eles estão dando essa tela aqui pra gente, tá? Eles estão tentando arrumar as coisas pra voltar tudo ao normal, beleza? E, mano, se eu olhar aqui, eu tô no Roblox.com, é o Roblox.com tipo mesmo, mano. A gente tá aqui na tela do Roblox.com e, mano, não tem como a gente jogar, não tem mais como a gente entrar. Tava dando pra entrar em alguns jogos, se você tinha o servidor ali, o link disponível, você conseguia entrar, mas agora não está dando pra entrar em nada, mano. O site simplesmente está totalmente offline, tá? Antigamente, quando você estava tentando entrar, né, você estava pegando algumas imagens, por exemplo, essa daqui que o Slag Heart postou, né, mano? Ficava mais ou menos assim, não dava pra ver os jogos, estava meio bugado, mas ainda assim você conseguia entrar. Mas agora o Roblox faleceu de verdade, mano. Eu gravei um vídeo hoje mais cedo falando um pouco mais, explicando um pouco mais aí do que tinha acontecido, mas ainda não tinha picado da forma que está agora, mano. O Roblox já está quase, acho que mais, inclusive. Mais de 19 horas offline, mano. O Roblox nunca aconteceu isso, galera. Nunca aconteceu isso com o Roblox. Que eu me coenco, mano, desde quando eu jogo o Roblox eu nunca vi acontecer isso, mano. E agora todos os serviços foram desligados. Toda a plataforma foi desligada. Então se você estava jogando, provavelmente você não vai conseguir mais entrar. Se você está jogando ainda, mano, aproveita, velho, porque vai ser os seus últimos minutos jogando o Roblox. Agora o pessoal está perguntando se realmente é o fim do Roblox, tá? Eu acho que não é o fim, tá, galera? Eu acho que não é o fim do Roblox. Provavelmente o Roblox vai voltar, mas com certeza alguma coisa muito ruim aconteceu lá, velho. Alguma coisa muito zoada deve ter acontecido, não sei o quê. O David Bazooka deve ter chutado lá, mano, a tomada, velho. E aí desligou tudo, velho, porque, ô, eu nunca vi acontecer isso, galera. Olha isso daqui, mano. Isso daqui, para vocês verem como o pessoal estava recebendo, né, algumas mensagens de bad request. Que é essa daqui que os servidores já estavam meio zoadinhos e tal. Mas agora, nem isso, galera. Olha isso aqui, mano. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, ó. Tentar entrar e não vai, mano. Ó, não vai, não entra. Simplesmente o site foi desligado, mano. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Então fica tranquilo, porque provavelmente eles estão tentando arrumar já, tá? Você não vai perder sua conta, você não foi hackeado, nem nada do tipo, tá? Mas com certeza alguma coisa muito, muito, muito ruim deve ter acontecido lá nos servidores, tá? Se a gente olhar aqui, eu já tinha mostrado isso no último vídeo, né? O Roblox está com zero players ativos, tá? De acordo com o Roestats aqui, que é um site que faz todas as metrificações de quantos players estão jogando e tudo mais, tá? Então, provavelmente, galera, o Roblox vai demorar um pouco pra voltar, tá? Eu jurava que ele ia voltar um pouco mais rápido. No vídeo de hoje mais cedo, eu achei que ele ia voltar um pouco mais rápido. Mas, infelizmente, parece que não, tá? Parece que realmente alguma coisa de muito grave aconteceu, velho. Isso daqui não é normal, mano. Isso daqui, ó, Global Play, zero, velho. Não é normal. Pra uma empresa do tamanho que o Roblox é, velho. O Roblox é gigante, velho. Sei lá quantas pessoas jogam Roblox por dia, velho. Você pode ver aqui, ó, 5 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo. Ou seja, deve, mano, sei lá, passar umas 40 milhões de pessoas jogando jogo de Roblox por dia, beleza? Então, pra uma empresa ficar todo esse tempo offline é extremamente prejudicial. Eles são os mais interessados em voltarem a ficar online o mais rápido possível, beleza? Então, como a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se foi ataque DDOS que a gente já tinha falado um pouco mais cedo, a gente não sabe se vazou alguma coisa, a gente não sabe. E no vídeo mais cedo que eu tinha feito aqui, eu tinha falado pra vocês que o Roblox não tinha se pronunciado. Ele não tinha falado nada do que estava acontecendo. Porém, agora o Roblox se pronunciou, tá? Primeiro ele colocou essa imagem aqui pra gente e ele também falou no Twitter. Aqui, ó, eles postaram aqui, ó. Nós sabemos que estão acontecendo alguns problemas com o Roblox por agora. Nós sentimos muito e estamos trabalhando fortemente para trazer as coisas ao normal. Isso faz três horas, galera. Três horas que eles devem estar lá, todos os engenheiros do Roblox devem estar lá, mano, tentando descobrir várias coisas do que deve ter acontecido e simplesmente a plataforma está totalmente offline, mano. Isso daqui, galera, isso daqui, ó, mais uma, isso daqui não é normal, mano. Ter zero pessoa jogando, mano, não é normal. Pra um jogo do naipe que o Roblox é, mano, do tamanho que o Roblox é, isso daqui não é normal de jeito nenhum. Com certeza aconteceu alguma coisa. Se você estava jogando algum jogo aí, algum jogo que grave o seu progresso, então, tipo, sei lá, algum simulador que mostra quantas modas você tem, ou jogos que gravam algum progresso, né, toma muito cuidado se você estiver jogando ainda, porque esse problema aqui pode corromper a sua data e você perder todo o progresso. O que estava acontecendo hoje um pouco mais cedo é que alguns donos de jogos, beleza, Então, jogos mais famosos como Pig, Adopt Me, Bloxburg, esses jogos mais famosos, Brookhaven, esses jogos mais famosos estavam desligando os seus servidores para que não houvessem perda de data, beleza? Ou seja, não houvesse perda, sei lá, estou jogando lá Adopt Me pra não perder o meu patch, o Adopt Me foi lá e desligou os servidores pra não ter esse erro nas datas aí, beleza? Porque se vocês olharem nos status do Roblox, todos os serviços estão, mano, zoado, todos estão em vermelhos, todos estão com erro, tá? Então, a parte de salvar a personagem, a parte de entrar em jogo, a parte dos scripts, a gente estava fazendo uma live hoje um pouco mais cedo, eu estava jogando com vocês, vocês viram que estava dando vários bugs em vários jogos, tem várias pessoas fazendo live aí agora que estão tentando jogar alguns jogos e não está dando certo, beleza? Simplesmente todos os serviços agora foram fechados, beleza? Então, tome muito cuidado se você ainda está online pra você não ter essa perda aí na data do seu personagem, beleza? Então, se você joga algum jogo e você está online agora, mano, desliga, fecha tudo, eu sempre falo que nunca é ataque hacker, é sempre balela, mas dessa vez, meus amigos, dessa vez é diferente, mano, eu nunca vi isso acontecer, beleza? De acordo com o RBX Events aqui, o RBX não, o RTC aqui, o Roblox já está com problema há mais de 19 horas, mano. Isso daqui, galera, não é normal, beleza? O Roblox, uma empresa gigantesca como o Roblox, ficar 19 horas offline não é normal, beleza? Então, tome muito cuidado se você ainda estiver jogando ou ainda estiver online, porque se você estiver jogando e você sair, você pode perder todo o progresso do seu personagem quando você entrar no jogo, vai ser como se você não tivesse jogado aquele jogo nunca na sua vida. Então, tome muito cuidado, porque eu nunca vi isso acontecer, de verdade, eu nunca vi o Roblox ficar tanto tempo offline assim, a gente ainda não sabe se foi ataque hacker, se foi vazamento de dados, se foi... Mano, o que for, qualquer coisa que seja, tome cuidado se você está online e não entra. Espera voltar tudo ao normal, beleza? Se você quiser um site para você olhar aí se está tudo certo, entra no status.roblox.com, tá? É um site aqui, ó, status.roblox.com. Esse site aqui vai mostrar para vocês se vocês podem entrar no jogo ou não. Vocês podem ver que aqui todos os serviços do Roblox estão em vermelho, ou seja, todos estão com erro, tá? Todas as partes de usuários, de website, do celular, do Xbox, do avatar, todas as partes de player, website, mobile, Xbox, games e avatar, todas as partes de criadores também, mano, as pessoas que criam jogos, website, games, estúdio, asset delivery, data store, game join e avatar. E o mais importante é esse daqui, tá? Que é o data store, mano. Se isso daqui está ruim, galera, toma muito cuidado se você estiver online, porque você pode perder todo o progresso do seu boneco, tá? E aí não vai ser que você foi hackeado, vai ser que simplesmente a sua data foi sobrescrita para uma data que não existia, tá? Então você vai ser como se você estivesse começando a jogar tudo do zero. Então toma cuidado, você não foi hackeado, tá? Sua conta provavelmente ainda vai existir quando o Roblox voltar ao normal, seus robux vão existir, então fica normal, fica tranquilo que ninguém vai perder nada no jogo, tá? Mas só toma cuidado para você não perder o progresso dentro dos jogos. Porque isso provavelmente pode acontecer, já que todos os serviços aqui, eles estão corrompidos, beleza? Ó, o Roblox se pronunciou dizendo que já está tentando trazer as coisas ao normal. Eles derrubaram o site aqui, ó. Vou dar até um F5 para ver se volta aqui no meio do vídeo. Vamos ver, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E não voltou, viu? Ainda não voltou, então tome muito cuidado. No Instagram eles não se pronunciaram, beleza? Não falaram nada. E agora, o único culpado de tudo isso é o nosso querido amigo Morning Rato, tá? Que é o meu amigo que ele postou ontem, velho. Ele falou aqui, ó. Tô sentindo que o Roblox vai cair hoje, velho. Ele falou isso, mano. Ele falou isso ontem, mano. Algumas horas antes do Roblox cair. Então eu acho que ele tem alguma coisa a ver aí com o Roblox ter caído. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa, se ele está roubando os nossos Robux ou não. Porque eu acho que foi ele que derrubou o nosso querido Roblox, beleza? E se ele não devolver o nosso Roblox, a gente vai ficar muito nervoso com ele. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Desse jogo, não. Desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui e tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo tentando explicar um pouco mais pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sucesso até aqui. Já deixou seu like aqui do lado para os mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Obrigado. Beijo. Tchau. Falou!